Olá amigo do esporte, boa tarde, no ar o seu JC Esporte está iniciando nesse momento aqui diretamente do posto Aliança onde você tem o direito de abastecer com o menor preço da cidade da região. Posto Aliança com atendimento especializado, com atendimento com muita responsabilidade e o menor preço. Hoje somente R$ 4,99 a gasolina comum aqui no posto Aliança. Então vem abastecer o seu veículo, vem abastecer com o posto Aliança aqui na BR, próximo aqui à Universidade Federal do Piauí. Não tem erro, viu? Então você que vai passando por Floriana aí, está ligadinho no JC Esporte, comentando a você, posto Aliança, credibilidade em abastecimento e o menor preço da cidade e da região. R$ 4,99, posto Aliança abastecendo o seu carro, o seu caminhão, a sua moto com menor preço. E vamos que vamos gente com as informações do nosso futebol hoje nesse dia especial, dia 16 de fevereiro de 2023, onde a gente comemora o dia nacional do repórter, no qual eu vou trazer o meu repórter aqui, o JC. JC, por favor. Nesse momento aqui, hoje é um dia especial, dia nacional do repórter e em seu nome eu quero homenagear todos os repórteres, porque aqui nós temos o dia nacional do repórter na função de investigar, de pesquisar, de entrevistar, produzir matérias para TV, impresso, rádio e internet. E nós estamos envolvidos todos nesse panorama aí, né? E se diz o repórter. Você, como dos repórteres policiais quentes na hora certa, parabéns pelo seu dia e que em seu nome a gente homenageia todos os repórteres da nossa cidade, do nosso Piauí de todo o Brasil. Carlos, obrigado pela lembrança, eu confesso que tinha passado no sentido, apesar de que hoje pela manhã eu recebi uma mensagem do Renato exatamente falando sobre isso. Eu quero lhe agradecer essa missão de repórter. Ela é muito complicada, porque vir atrás de notícias que nem sempre as pessoas querem ser divulgadas e tem o compromisso de fazer isso com a responsabilidade suficiente para não piorar ainda mais a situação. Principalmente repórter policial. A reportagem policial é muito peligrosa. Sempre tem pessoas que ficam chateadas com o serviço da reportagem, mas faz parte da missão. Faz parte da missão. Falar algo não significa criar fato, é só narrar o que aconteceu. Então, você, como um grande repórter na área esportiva, um expoente da comunicação esportiva, eu quero lhe parabenizar também, parabenizar todos os que fazem essa missão, ao tempo que eu agradeço aos que colaboram, aquelas pessoas que mandam WhatsApp, passando a informação, dando a fonte do fato para a gente ir atrás. Então, é um trabalho feito a quatro mãos. Muito obrigado e parabéns a todos por esse dia tão importante. Parabéns a você, grande repórter esportivo. Estamos aí. Valeu. Obrigado, meu amigo. Aê, rapaz, o JC, sendo homenageado aqui pelo JC Esporte, pelo seu dia e do repórter, no qual eu mando um abraço aí para o Ivan Nunes, que está aí na frente da Associação dos Cronistas Esportivos e também da imprensa de Floriano. O Amarelinho, que é um referencial em Floriano e região. Valdemir, conhecido como Valdemir, fotógrafo também. O Marronzinho, um especial que realmente faz a reportagem em nossa cidade. Aquele abraço todo especial. Sintam-se, tá? Homenageado nessa data tão especial. Esse é o JC que está começando com as informações do futebol, nesse dia especial de Santa Juliana. Santa de hoje é Santa Juliana, mulher dedicada à Igreja Católica e está sendo lembrada hoje aqui também em nosso programa. O JC Esporte de hoje começa aqui com as informações. Ontem a gente teve a participação especial do queridíssimo Abias Brito, né? Queridíssimo amigo. Tivemos também o amigo Magno Everson, ele que é vereador da cidade de Floriano, atuante na área esportiva, também como consultor do SEBRAE e professor, né? A gente fez a programação especial somente com o entrevistado, não passando nem informações do futebol local. Então vamos começando aqui hoje pelo futebol local, regional e estadual, em especial. Depois a gente vai Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, tá? E mais futebol. E começando aqui sobre a Copa Férias de Inverno, que não vai ter rodada nesta semana por motivo do Carnaval, mas já tem os jogos elaborados aí para o dia 25 e 26, onde, às 15h45, no sábado dia 25, o Caixarem da Taboca inventa o São Paulo da Princesa, tá? E na principal, em seguida, a Teta Passagem Dantas do Dandô, enfrenta aí a equipe do canto da Vila, da Vila Parnaíba. Teremos aí dia 26, Celtic e FC. Celtic, FC e Coringão, do Planalto Bela Vista. Então teremos aqui também o Grêmio da Taboca, enfrentando o Cruzeiro da Rede Nova. São os jogos do dia 26, aí são as quartas de finais da Copa Férias de Inverno, que tem aí o comando do Raimundo Pascoal, que sempre está nos acompanhando, e também o amigo em especial, o Assis. Então, boas conversões aí para vocês, que essas quartas de finais sejam abençoadas. Rapaz, rapidinho aqui, rapaz. Eu fui só dando aqui o preço vinho para baixo, dizer, toda quinta-feira, eu venho dar certeza que o preço é baixo, porque o atendimento não é só daqui, está atendimento de primeira todo dia. Mas hoje, sabe quanto é que está aqui? Não sabe, cara? Já viu aí, não já? R$ 4,99, rapaz. Bergibaldo, rapaz, eu quero que você me diga, Bergibaldo, como é que está sendo esse seu prejuízo, botando gasolina nesse preço, rapaz. Dá para tirar pelo menos um milhão de lucro mesmo? Boa tarde. Bergibaldo? Alô? Opa, caiu aqui a aliação, peraí, deixa eu ligar aqui para ele novamente. Nós estamos ao vivo, ao vivo é assim mesmo. Conexão aqui com o Bergibaldo, aqui do posto Aliança. Está me ouvindo, né? Eu perguntando aqui, meu amigo, com gasolina R$ 4,99, você já somou quanto é que está sendo seu prejuízo? Porque o lucro com certeza, meu amigo, eu sei. Acho que você não vai ter não. Boa tarde, meu amigo. Nós estamos ao vivo, viu? Estamos ao vivo. Pronto, boa tarde. A União está sem esporte, boa tarde ao Temisto, que eu fiz aí, ao Carlos Irã, nossos amigos. É verdade, meu irmão. Graças a Deus, hoje conseguimos colocar esse preço aí para nossos amigos, nossos clientes. Aproveitando aqui a oportunidade da audiência do JC Esporte, convidar a todos os plorianenses para vir a mais ter aqui do posto Aliança. Gasolina R$ 4,99, pessoal. Vamos aproveitar, porque sabemos que no final do mês vai acabar aquela isenção do ICMS no combustível. Então, vamos aproveitar esse preço, está maravilhoso. Combustível de qualidade, um atendimento personalizado, pessoal. Eu aguardo vocês aqui no posto Aliança. E um forte abraço ao Temisto e ao Carlos Irã. Valeu, meu amigo. Boa tarde. Pois pronto, feito o convite, daqui a pouco estou abatecendo o prateado. O meu já estava cedo. Já aparelho. Já abateci. Pronto, maravilhoso. Valeu, meu irmão. Boa tarde. Fui com Deus. Maravilha. Obrigado. Um abraço. Aê, o JC Esporte. Continua com mais informações. Vamos falar agora do campeonato do Caldeirão, que tem a organização do Bino, lá na comunidade Caldeirão, que para essa semana para o Carnaval. Mas volta no dia 25, com Bragantino de Floriano e Azul JB de Floriano. Atleta, passagem de tantas e magnata do canto. No domingo, dia 26, teremos Internacional do L3 e Francisco Aires. E Chapecoense, da Conceição, enfrenta aí as Caraíbas no jogo principal. Estou falando do campeonato dos Caldeirão, sétima edição. Copa de Adéria de Futebol. Começando com o amigo Gilmar Silva, o Nenzim, que organiza a compreensão, está informando que está suspensa a rodada do final de semana. Só volta com a última rodada da primeira fase da Chave B, após o dia 20, o Carnaval, volta no dia 25 e 26, a rodada, tá? Então, obrigado aí, Gilmar Silva, pelas informações. Campeonatos quarentões. O jogo da terça-feira, tivemos Veredão vencendo 2x1. O Havaí e o Amigos do Narcísio empatou com o Seminóvico pelo placar de 1x1. Veio, gente, a maior competição de futebol set do sul do estado do Piauí, pagando 20 mil reais em premiação em dinheiro. O apoio é da Liga Florianense de Futebol e Fundessa, Fundação de Esportes do Estado do Piauí. Organização Júnior Bocão, local, Arena Júnior Bocão. Reunião única dia 2 de março e terá início a competição no dia 10 de março de 2023 na Arena Júnior Bocão. Que competição vai ser essa, hein, gente? Vem aí também a primeira Copa, a primeira Copa Mário Bezerra de futebol. 16 aglomiações confirmadas, já com tabela pronta, regulamento aprovado. Está previsto para iniciar dia 4 de março. Organização Rogério Canuto e Renato. Campeonato Carioca de Futebol. Antes de eu passar aqui as conversões que estão para vir, que estão chegando aí para Floriana, para a gente passar aí para os campeonatos maranhenses, campeonato carioca. Mas vem aí também a Taça Cidade de Barão. Aniversário Barão do Grajaú. As inscrições já estão abertas. Essa programação sempre tem a Taça Cidade de Barão. Dessa vez quer alcançar 16 aglomiações para fazer um grande campeonato envolvendo o município em geral. Tanto a zona urbana como a zona rural. Todo mundo abraçando aí a nossa querida Cidade de Barão de Grajaú. A organização é do Edivar Pereira, secretário de Esporte de Barão de Grajaú. Vem também a Copa Eldorado de Futebol. Terceira edição, a organização Gilmar Silva. Em breve, viu? As inscrições também abertas para falar com o Gilmar Silva. Vem o Campeonato Interior Ande de Futebol, a organização Liga Interior Ande de Futebol, o presidente Raimundo Souza. Vem aí também o Campeonato Feminino de Futebol, a organização Raimundo Souza e Agostinho Cavalcante. Vem aí a Copa Sul do Futebol do Interior, lá no Maribizeia. A organização Hernande Miranda. Então está aí, gente, as informações chegando do nosso futebol. Futebol local que não para, viu? São muitas competições por aí. E vem aí também o Barão Raid. O Barão Raid é o ciclismo puro na veia, no sangue. A organização do Bismarck, né? Bismarck Silva, né? E sua equipe, lá em Barão de Grajaú, com apoio de Alex Ciclopeça. E a pedalada vai ser grande, viu? Vai ter mais de 100 atletas inscritos. E o objetivo é alcançar 200 atletas. E a programação está toda já confirmada para o dia 26. Barão de Grajaú, respirando o ciclismo. E você é convidado especial a participar. Campeonato Maranhense, ontem tivemos um jogo. Ontem, quarta-feira. Chapadinha, seis. São José do Ribamar, zero. Na quinta-feira, hoje, teremos IAP e Cordino, às 15h30, o Campeonato Maranhense. Segunda fase, primeira fase, campeão foi o Maranhão. São as informações chegando, a gente passando para você, que está ligadinho com a gente em qualquer canto da cidade. Campeonato Carioca, meio de semana, somente jogos atrasados e jogos antecipados. Campeonato Carioca parou nesse meio de semana. Mas tivemos ontem, Flamengo 3 de virada em cima do Volta Redonda. Flamengo 3, Volta Redonda 1. Teremos jogo muito importante também hoje, quinta-feira. Jogo atrasado. Vasco da Gama e Botafogo. Clássico Carioca hoje. Aqui está com o mando de campo do Vasco, então deve ser em São João Anuário. Teremos também aqui mais uma rodada do Campeonato Carioca. Rodada antecipada aí. Teremos aí Resende e Flamengo. Esse jogo vai ser no próximo sábado, tá, gente? Então está aí o Campeonato Carioca, somente movimentando com esses três jogos nesse final de semana e fechando no sábado com o Flamengo e Resende. e o Flamengo, que ontem venceu o Volta Redonda. Então dá uma descansada, o Flamengo é lá e sábado volta a enfrentar o Resende para poder acompanhar as outras gameações na tabela da competição do Campeonato Carioca de Futebol. Já no Campeonato Paulista, nós tivemos na terça-feira Botafogo e São Paulo, Ribeirão Preto 0, 1, São Bento. Na quarta-feira, ontem tivemos Agua Santa, 1, Bragantino, 0, Guarani, 1, São Bernardo, 5, Portuguesa, 1, Velho Viária, 1. E ainda o São Paulo goleando o Internacional de Limeira pelo placar de 5 tentos a 1. Nessa quinta-feira, mais dois jogos complementam aí o Campeonato Paulista de Futebol. Teremos Santo André e Santos, a 19h30, e o Clássico Paulista. Lá na Arena Neoquímica do Corinthians, o Corinthians enfrenta aí o Palmeiras, o gigante verde do futebol paulista. Então tá aí, gente, meu amigo, o jogão aqui promete muito. Às 21h30, viu? Campeonato Piauiense de Futebol, ontem tivemos Parnaíba 1, Autos 1. Parnaíba não consegue vencer na competição. Um empate seguido do outro aí e cada dia se complicando mais na tabela da competição. O River não toma conhecimento no 4 de julho e faz 2x1 e assume a liderança do Campeonato Piauiense de Futebol. River, primeiro colocado, com 21 pontos, é a classificação. Fluminense, que não jogou ontem, porque foi para a Copa do Nordeste e perdeu para o Náutico, então ficou com esse jogo atrasado. Fluminense, 20 pontos. Segundo colocado, Autos. Terceiro colocado, 15 pontos. Parnaíba, quarto colocado, 12 pontos. 4 de julho, está com 10 pontos. Comercial, que ganhou o WO, ontem o Ferroviário, vai a 9 pontos. Está em 6 colocados, 7, meu Coro de Sabá, que está com 8, mas tem os 3 pontos aí no Ferroviário. Passa o comercial e continua aí o Coro de Sabá tentando se manter na Série A do Campeonato Piauiense de Futebol. Informações não faltam para você aqui no CJC Esporte, que é o programa na hora do almoço. Muito obrigado aos nossos anunciantes. Queremos agradecer aqui o São Jorge Super, onde você compra economizando e compra economizando para valer, porque lá você tem opções do açougue, a peixaria, também a padaria, a lanchonete, o restaurante, a churrascaria, o shopping, tudo em um espaço só, com um estacionamento amplo e nota 10 para você. É lá no São Jorge Super, que fica aí, na Tio Arco Verde, no Anel Viário, no bairro Manguinha. Unicésio Massa Universidade, com curso de graduação, pós-graduação, e colégio de empate, com ensino infantil, até o ensino médio. Cervejaria Samboral, um abraço a meu amigo e queridíssimo Valdeci Santos, que estava com uma programação especial para esta sexta-feira, mas ficou para a próxima, onde ele vai saborear, através da clarinete, como é o amigo Costa Filho, lá nós vamos saborear também o Samborá, que é o chope da cidade. Valdeci, é doutor Diego, um abraço especial aí para vocês. Doutor João Pedro, nosso médico, nossa amiga, isso você pode confiar, é do esporte, é da saúde, e ainda, Júnior Bocão Esporte, um golaço, dentro e outro, fora de campo. Em breve, a inauguração da Arena Júnior Bocão, em Floriana, na Clementino Ribeiro, no centro da cidade. O resto do story é a beleza da mulher, beleza da mulher, vai bem, com o quaresma story. Quaresma auto peça, dando grau na sua morte, do amigo João Wilson. Muito obrigado aí a todos, que nos acompanham nesse horário, e dando grau aqui com o Vamol, o jeito fácil de comprar. Olha, gente, a caixa de som, o frizz, as cadeiras para você fazer seu carnaval, tem tudo na Vamol, que está num preço especial de carnaval. Vamos agora com as informações da Copa do Nordeste, que movimentou na quarta-feira, na terça-feira, pelo menos com cinco jogos, onde o Campinense empatou 0x0 com o SRB, o Santa Cruz venceu 2x1 o Atlético da Bahia, CSA 1, Geoviário 1, Bahia 0x3, Fortaleza, Fortaleza descascou o Bahia, viu, lá dentro de Salvador. e o Ceará não teve pena e nem dó, também bateu o Sport 3x2. Na quarta-feira, ontem, tivemos Sergipe 2x1 em cima do Vitória, ABC 2x0 Sampaio e o Náutico do Recife venceu o Fluminense, a nossa capital de Terezina, pelo placar de 2x0, gente. Então, essas as informações do eSport para você que está ligado com a gente. Isso é informando os senhores que nós estamos aqui diretamente do Posto Aliança, onde você abastece com a qualidade que somente o Posto Aliança tem para você, além do menor preço. R$ 4,99 hoje, aqui no Posto Aliança, você vai abastecer com a tranquilidade e o combustível de verdade e também com o menor preço. Bom, um abraço a todos, agradecer e mais uma vez pelo carinho da audiência que já está sendo exposto hoje, passando as informações, amanhã a gente traz mais um entrevistado, para bater um papo com a gente amanhã, online, está só fechando lá direitinho para a gente levar um programa diferente amanhã para vocês, fechando o último programa da semana. Então, abrimos e vamos fechar mais uma vez desejando boa sorte nessa jornada como o grande repórter que você é do referencial do JC 24 em Floriano e no Piauí no Brasil e a todos os repórteres em nome do Amarelinho, também a gente abraça a nossa classe, os amigos que estão na luta do dia a dia, nesse dia tão especial, dia 16 de fevereiro. maravilha, então, que Deus abençoe a todos nós e em especial os comunicadores, os repórteres que têm a responsabilidade de levar para você que está em casa o melhor da informação, mesmo que a informação não seja boa, mesmo que a notícia não seja boa, mas quando ela é com qualidade, com a verdade, com imparcialidade, ela é a notícia com qualidade. Sucesso, até a tua oportunidade, se Deus quiser. Tchau, gente, até amanhã. Até amanhã. Tchau.